A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Lá e a 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 Abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem-bala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Não tem nenhuma ilusão Ninguém quer Tinha sido maltratado Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Você que me faz cantar Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na 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 I am about Ben Um anjo do céu que trouxe pra mim É a mais bonita, a joia perfeita Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Botar cristalina, tem toda a inocência Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não Isn't she lovely, isn't she wonderful Isn't she precious, oh, that's still a metaphor I never thought your love would be, oh, making one and softly was she Isn't she lovely, made from love Isn't she pretty, truly the angel's bed Boy, I'm so happy, yeah, we have been heaven blessed I can't believe what God has done Told us He's given life to one Isn't she lovely, isn't she lovely, made from love Made from love Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento Vem devagar outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira A nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo Saseiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza Mas também não tem certeza que sim Quer saber Quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Pode ser Se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arder de paixão Não há como doer Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério Mas você desfaça Você me desabece Eu nessa de horror E me remete ao frio Que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor Me empresta o dragão Mais fácil aprender Japonês em braço Do que você disse De se dá ou não Oh, baby Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, ah Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancha quando encosto em você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo Me laço no teu beijo Abraço o teu desejo A mão ampara a calma E encosta lá na alma E o corpo vai E o corpo vai sem medo Descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala E o coração que eu gosto mais para E o coração que eu amo Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Hoje eu preciso te encontrar De qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro De roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que lhe faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador Da tua insônia Que eu faço tudo errado Sempre Sempre Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Lá, 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 lá Lá, 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 lá E hoje Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que lhe faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador Toda tua insônia Que eu faço tudo errado Sempre 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 Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Me deixa feliz Só hoje Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz 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 Só hoje A lua e eu A lua e eu A lua e eu Mais um ano se passou E nem sequer Ouvi falar seu nome A lua e eu A lua e eu Eu sei Eu sei Eu sei O vento faz Eu lembrar você As folhas caem Mortas como errei Quando olho no espelho Estou ficando velho E acabado Procuro encontrar Não sei onde está Você 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 O vento faz Eu lembrar você As folhas caem Mortas como eu Eu Quando olho no espelho Estou ficando Estou ficando Velho E acabado Procuro encontrar Não sei onde está Você 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 Se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal Quando a gente E se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E se inscreva no canal Se inscreva no canal E 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 eu sozinho E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal